Uma reportagem do portal UOL revelou que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Foram pagos em dinheiro vivo. 26 milhões de reais. Vamos falar de hipocrisia. Vejamos o caso da Michele Bolsonaro. Mesmo sendo investigada junto com seu marido pelo caso das joias, ela ainda tenta posar de humilde e diz que mora de aluguel, como se o seu atual marido, Jair Bolsonaro, não tivesse nenhum imóvel para morar. Olha, a Michele Bolsonaro, coitada, gente. Ela está morando, diz ela, de aluguel, de fato. Está morando de aluguel junto com as duas filhas dela. E ela tentou usar essa informação para sensibilizar as pessoas de que ela não é essa pessoa ávida por joias e por dinheiro. E para tentar passar uma imagem de Michele mais humilde, ela vazou a história de que estaria colocando dois cachorrinhos que ela encontrou na rua para adotar, para adoção, porque morava numa casa de aluguel e não poderia tê-los ali, por ter também outros animais de estimação. O que ela não contou é que a casa que ela está morando, de aluguel, custa por mês 12 mil reais, tem dois andares, tem uma piscina gigantesca, tem um espaço de quase 800 metros quadrados só de área verde, fora os 400 metros quadrados de casa construída. Portanto, ela está morando numa mansão. Depois de se fazer de coitadinha, Michele Bolsonaro foi flagrada, ontem, fazendo umas comprinhas na loja da marca de luxo Prada, lá nos Estados Unidos. Agora que a ex-primeira-dama não precisa mais fingir ser quem ela nunca foi. Querem saber como ela está pagando isso? Com o salário que está recebendo do PL, partido do Valdemar Costa Neto, aquele ex-condenado e ex-preso do Mensalão. E ela ainda teve a coragem de dizer que o salário é pouco. Aliás, deve ser pouco para ela mesmo, porque ela vai ter mais de 800 mil reais por mês do PL para administrar. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve administrar uma verba de 860 mil reais por mês para despesas e viagens à frente do PL Mulher. A notícia é destaque no nosso site. O montante faz parte da cota do fundo partidário, que será destinada ao segmento feminino do partido, comandado por Valdemar Costa Neto. Ao todo, o PL terá direito a mais de 200 milhões de reais este ano, já que fez a maior bancada da Câmara dos Deputados. Michele deve usar o recurso para pagamento de despesas diárias, como luz e água, além de eventos e viagens programadas pelo Brasil. Isso explica porque ela estava na Prada, lá nos Estados Unidos, fazendo umas comprinhas. O dinheiro para isso tudo vem do bolso do povo brasileiro, através do fundo partidário. Pois é, isso é o Bolsonaro, e pelo jeito assim também é sua esposa. Come farofa igual a um animal na frente da câmera, e por trás esconde pacote com joias milionárias. Quem não se lembra da cena patética do Bolsonaro comendo farofa, tentando se mostrar popular quando ainda era presidente? Não está sendo uma semana boa para os hipócritas bolsonaristas. Seja para Michele Bolsonaro, que foi ironizada por tentar se passar de coitadinha, como também para os filhos do Bolsonaro, que passaram vergonha em relação ao caso das joias. Eduardo Bolsonaro tentou atacar Flávio Dino e se ferrou. Flávio Bolsonaro foi confrontado dentro do avião. Parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário Abílio, com dois carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX está, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não, ele vai lá dar a segurança. Deputado Glauber Braga, um minuto no microfone de a parte. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte. Já devolveu o colar? Já devolveu o relógio? E os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. Olha só o que eu encontro no avião, galera. Fábio Rachadinha. Está gostando da picanha barata? Não, a picanha está cara. Está gostando da picanha barata, Flavio? A picanha está cara. E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. Não pegou, não guardou um monte no copo escondido lá. Mentira, mentira. Não tem prova. Vem cá, vem cá, vai devolver. Vai cair rápido. Meu pai vai devolver. Vai devolver a alherada. Passagem ainda da carta. Vai devolver o heralho. Valeu, Flavio Rachadinha. Valeu, Flavio Rachadinha. Porque se num dado momento se alegou que aqueles bens eram do patrimônio pessoal do presidente, teriam que ter sofrido a tributação. E o que é o descaminho? É exatamente o ato de desviar da autoridade tributária, de retirar do peso da exação tributária um determinado bem que ingressa em território nacional. Então, esse crime de descaminho previsto no artigo 318 do Código Penal poderá também ter ocorrido. Beto, por que eu estou dizendo poderá? Porque não há nenhuma sentença, não há nenhum processo penal ainda em curso. Então, estamos aqui na sede da especulação. E talvez até crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. E digo isso porque, apesar de a doutrina dos especialistas no Brasil não reconhecer o chamado peculato de uso, o mero uso do bem público para um determinado fim, se nós levarmos em conta o deslocamento daquele avião da Força Aérea de Brasília para São Paulo e depois de São Paulo para Brasília, a quantidade de combustível que se gastou ali é grande, então poderemos ter tido também crime de peculato do artigo 312 do Código Penal. Tudo vai ter que ser devidamente apurado.